Aí, gente, a gente vai fazer essa parte aqui, né? Aí, gente, a gente vai fazer essa parte aqui do Vine, que é essa daqui, ó. Ó, é simples. Já até fiz o overlay aqui pra gente. Pega o overlay, né, que eu fiz. Coloca, né? Ó, já tá aqui, então eu vou ter que arrumar aqui, beleza. Pronto. Aí, já tem aqui a foto. Aí, a gente vai vir aqui no overlay, cenário efeitos, coloca o teclas com. E vai colocar no verdinho, né? Aí, você clica e segura no overlay, clica e segura aqui nesse negócio. No caso, a gente vai ter que juntar, né? Clica nos três aqui, né? E junta já, primeiro. Ó, meu Deus, eu juntei junto com a outra foto. Ô, Senhor. Eu tinha que fazer uma proeza dessas, né? Ô, gente, eu faço umas coisas aqui, assim. Só Deus. Tá. Beleza, aí você clica e segura. Clica e segura no overlay. Aí, eu vou cortar aqui, né, gente? Eu tô com medo. Corta, né? Deixa eu cortar. Clica e segura no overlay. E segundo. Aí, vai ficar assim, ó. Peraí, tem que ser embaixo. Onde que essa foto aqui tá aqui? Era pra outra foto, tá? Peraí, gente. Eu tô entendendo isso daqui. Que deu uma bugada aqui, hein? Já começa dando bugs. Eu adoro, eu adoro, gente. Deixa eu arrumar, então. Vou colocar até aqui, então, essa foto, né? Porque já começou dando bug. Gente, por que virou essa foto aqui? Ô, gente, o meu tá bugado. Peraí que eu vou desagrupar aqui e fazer de novo. Porque esse bug não pode acontecer. Porque se acontecer, gente, vai dar errado. Tá, gente. Beleza. Ficou bom até. Aí, vai ficar assim. Aí, a próxima transição é essa daqui, né? Então, a gente tem que fazer ela. Aí, clica e segura aqui nos dois primeiro. E já coloca um quadrado pra, né? Poder usar o espelho. Se bem que eu nem sei se a gente vai conseguir usar o espelho. Espero que a gente consiga. Porque eu tô achando que a gente não vai conseguir. E a gente vai ter que fazer outra transição. Porque é sempre assim, gente. Sempre acontece isso comigo. Quer ver? Falei pra vocês. Mas a gente tenta. A gente faz pequeno. Aí, a gente coloca o pinçar. Eita. Intensidade. Adiciona o balzinho aqui. E no final. No final, a gente deixa no 1. Menos, né? Que vai pra baixo. E diminui um pouquinho. Vou tentar diminuir. Não tanto, né? Porque senão vai dar ruim. Aí, vai ficar assim, ó. Eita, que assim. No balzinho do começo, é 0, tá, gente? Aí, vai ficar assim. Ó, meu Deus. Não ficou 0 aqui, não? Ó, não ficou, não. E a curva pra baixo. E vai ficar assim, ó. O nosso. Por quê, gente? Porque senão não dá. Não dá pra fazer assim, ó. Porque o espelho não deu. Acontece, às vezes, isso comigo. Se o de vocês não acontecer isso, vocês podem mexer um pouquinho mais nesse negócio aqui. Mas eu acho que ficou bonito assim também. Aí, pra gente não precisar fazer de novo, a gente vem aqui nessa foto. Editar. Vem aqui no grupo, né? Vem aqui. Efeito de cópia. E já cola, né, gente? O bom que esse vai, né? É rapidinho, né? Eu achei rapidinho. Agora, a gente vai fazer a parte que roda. A gente vem aqui, adiciona o balzinho aqui no começo e no final. No balzinho do final, a gente vai deixar 90 graus. 90 menos. Menos 90 graus. E vai ficar assim. Vai na outra parte, coloca o azulejo. Coloca o desfoque. Adiciona o balzinho no começo. Eita. E no final. No balzinho do começo, a gente vai deixar 90 graus. E a culpa pra cima. Agora, a próxima transição. Ah, tá. Aquela lá. A gente vem aqui. Terceiro. Adiciona o balzinho do começo. E no final. Balzinho do começo. Quer dizer, no final, a gente vai arrastar pra esse lado aqui. E a culpa pra baixo. Eu acho que ela poderia trocar a transição pra não ficar tão repetitivo. Porque ficou bastante repetitivo. Eu sei que é uma collab, mas acho que a outra pessoa deveria ter trocado, né? Mas, enfim. Aí você vai adicionando o balzinho aqui no começo. E no final. O balzinho do começo, você vai diminuir. Aqui. Pro lado, né? Arrastar pro lado. A culpa pra baixo. A culpa pra cima. Quer dizer, e vai ficar assim. Aí. Aí você vai arrastar pro lado, né? Agora a gente vem aqui. Primeiro. Adiciona o balzinho do começo. E no final. O balzinho do final, a gente arrasta pro lado. Curva pra baixo. Vai no outro. Tananá, tananina. Gente, eu peguei essa mania de falar tananá, tananina. Coloca o desfoque. Adiciona o balzinho do começo. E no final. O balzinho do começo, arrasta pro outro lado. E a culpa pra cima. E vai ficar assim. Gente, vocês acompanham a Luluca desde quando? Exatamente. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Eu acompanho a Luluca desde... Quando ela fazer aqueles vídeos de historinha. Aí você vai colocar a rotação no bloco hexagonal. Vai no tamanho. Vai aumentar esse tamanho desse bloco aí. Três pontinhos. Efeito de cópia. Rotação. Adiciona um balzinho do começo. E no final. Balzinho do começo. Deixa no... Num 180. Culva pra baixo. Aí a gente vai girar. Vem aqui. Movimentação. Transformação. Segundo. Adiciona um balzinho no começo. E no final. Balzinho no final. A gente vai arrastar 90 menos. Menos 90 graus. Culva pra baixo. E vai ficar assim. Vai na outra foto. Vai colocar já de uma vez também. Adiciona um balzinho no começo. E no final. No do começo deixa... 225. E no do final deixa 360. Curva para cima. Vem no segundo. Adiciona um balzinho aqui no começo. E no final. No balzinho do começo a gente vai deixar 90 graus. E a curva pra baixo. Quer dizer pra cima. A gente tá confundindo. E já coloca o espelho, né? Esqueci de colocar. Coloca aqui. O desfoque. E coloca o espelho em primeiro lugar. E vai ficar assim. Agora tem essa transição aqui, né? Que tem essa foto aqui. Que é a última transição. Ai, meu Deus. Gira. Nossa, eu não tinha visto isso. Ô, senhor. Ah, não. Eu tinha visto isso sim. Eu tô bugando. Aí, essa parte aqui, ó. Então, vamos lá fazer. Aí. Ô, meu Deus. Ah, não tá mandando coisa aqui, gente. Desculpa. Aí, você vai colocar o limpar. Iniciar. Dá uma diminuída. Quer dizer, arrasta pro lado. Deixa aqui num... Tem que ter três, né? Deixa aqui no 57. Duplica. Vai na outra foto. É... Limpar. Concluir. Vai aqui. Dá uma diminuída, né? Deixa aqui. Aí, duplica. Limpar. Dá uma diminuída aqui no... No iniciar. Eita, gente. No iniciar e no... Concluir também. Pra deixar aqui no meio, ó. Pronto. Aí, vamos lá. No do começo. É tudo arrasta pra cima, né? Não. O do meio arrasta pra baixo. E do começo arrasta pra cima. Beleza. No do começo. Arrastaremos. Eita, que eu fiz errado. Desculpa. É essa daqui que é a primeira. Ou essa é a do meio. Essa é do meio. Então, é essa daqui. Adiciona um balzinho aqui e um aqui. No do começo. Arrastaremos para cima. Curva pra cima. E coloca o efeito de desfoque. Agora é a do meio. Adiciona um balzinho aqui e um aqui. Balãozinho aqui. E arrastaremos para baixo. E eu arrastei de errado. Coloca o desfoque. Agora é o outro. Adicionares um balão. No do começo. No do começo. Arrastares para cima. E no curvita para cima. E desfoque. Ficarás assim. Pá. Pum. Clica em seguir. Primeiro. Pegarás o quadradito. Farás isto. Estou falando em espanhol, gente. Vocês perceberam isso? Gente, esse horário do vídeo vai sair tarde mesmo. Entendeu? Porque eu estou gravando só agora. Porque eu estava na casa dos outros. Colocarás assim. Eu acho que não vai dar para colocar. As lojas mais finjas que dá. A espelha. Vamos tentar, né? Aí vai fazer aquela transição. Pinsar. Adiciona um balãozinho aqui. Eita. Aqui e um aqui. E o balãozinho daqui você vai diminuir. E curvita para baixo. E vou dar uma raiada, né? Só um pouquinho que pode. Porque senão vai ficar muito negociado. Vou até aumentar. Aqui. O zoom. E vai ficar assim, ó. Eita, gente. Aqui é zero. Eu sempre esqueço. E a curva para baixo. E vai ficar assim. Aí é que a gente repete os negócios. Mas antes da gente fazer isso. A gente tem que fazer a nossa intro, né? Que eu deixei para o final. Eu gosto de deixar algumas coisas para o final. A intro não é tão difícil, não. Então, bora lá já começar a ensinar ela, né? Eu vou dar uma desumilda. Desumilda. Eu vou desnegociar o zoom aqui. Porque o dela está um quadradinho assim, né? Então, a gente vai imitar. Porque é isso. Até eu posicionei. Gente, esse vídeo da Luca. Ela está linda no vídeo. Se bem que a Luca é perfeita, né, gente? Inclusive, eu vou começar a acompanhar mais ela. Gente, ela é linda. Ela é muito linda. No caso, eu acompanhava muito o canal dela. Quando ela fazia historinhas. Aí, eu vou continuar acompanhando, né? De volta. Porque eu não estou vendo muito vídeo. Aí, você vem aqui no maisinho. Pega um quadradinho. Ô, meu Deus. O que eu fiz? E você vai dar um negocinho. Porque o dela, ela deixou rosa. E ela fez isso. Então, a gente vai fazer isso também. Eita, peraí, galera. Ô, senhor. E a gente vai colocar a cor que vocês quiserem. Eu prefiro colocar rosa igual o dela. Vem aqui no primeiro. Coloca a sombra. E agora, deixa eu ver o que ela fez aqui. Ó. Ela não mexeu. Só colocou o shake dela. E ela colocou uns brilhinhos ali. A gente também vai colocar esses brilhinhos. Que eu tenho o overlay. Só tem que achar o overlay, gente. Gente, peguei o overlay aqui. Vamos posicionar o overlay. Já tirem o áudio do overlay. Porque ninguém merece com o áudio. Tira o áudio do seu vídeo, né? Porque também ninguém merece o vídeo com o áudio. Tira aqui o áudio dos vídeos. Eita. Vem aqui no overlay. Coloca clarear e tela. E coloca debaixo do vídeo. Aí, gente. Você vai escolher o shake que tu queres. Vou tentar pegar um shake parecido com o dela. Aí, a gente junta tudo, né? Antes disso. Clica, segura, junta tudo. Já vem aqui. Escolhe o shake que tu queres. Eu vou pegar o shake do meu... Do meu negócio aqui. Que eu fiz. Aquele especial que fiz pra vocês. Especial ano novo. E, gente. Se vocês pegou lá... Me fala se vocês gostaram das transições. Se vocês gostaram dos colors. Dos shakes. Gente, eu fiz tudo com muito amor. E eu consegui o AM Pro pra fazer isso pra vocês. Juro. Muito obrigada, amigo. Que me emprestou o AM. No caso, ele dividiu o AM comigo. Muito obrigada mesmo. Sou muito grata por você. E ficou assim, gente. Olha. O shake que eu coloquei não ficou tão bom assim. Porque o nosso vídeo, ele não... Ele tá meio assim, né? Ele... Sabe? E o dela balançou meio que tudo, sabe? Porque o nosso vídeo, gente... Tá, vai ficar assim mesmo. Ninguém tá vendo. Só eu que tô vendo. É por causa que... Como o vídeo tava... Eu tive que fazer uns negócios. Não ficou totalmente quadrado. Mas, enfim. Releva. A gente releva as coisas. E ficou assim, ó. Gente, eu adorei. Eu vou salvar aqui. Pra gente fazer a segunda parte do negócio que repete. Enfim. Vou salvar. O bom é que eu tô salvando. Isso é a marca d'água, gente. Isso é um glória a Deus que eu dou. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, amigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Juro. Salvar sem o AM. Sem o AM tá negociado. É muito bom. E, gente. Vocês ficaram sabendo, né? Que a Giovanna voltou a... Pra conta de Vimes. Sim, gente. A... Vocês conhecem, né? A de Dunks. Dunks de... Na verdade. É Rei Dunks. Buguei. Rei Dunks. A Rei Dunks voltou, gente. Aí é isso. Ela vai voltar a gravar, eu acho. Mas eu não sei quando. Mas ela disse comigo que vai voltar a gravar. Aí é isso, gente. Eu tô salvando aqui. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo hoje, 1 de janeiro. Ou se eu vou postar ele 2 de janeiro. Mas eu acho que eu vou ter que postar hoje. Porque amanhã vai sair outro vídeo no canal. Aí é isso. Falta um minuto aqui. Let's take... Ah, minute left. O inglês. O inglês. O inglês fluente. Segura o inglês. O inglês fluente dela. Aí você vai colocar aqui de novo, né? Na hora que tiver tudo negociado... Ô, gente. Eu vou repetir aqui os negócios. E daqui a pouco eu volto com vocês. Na verdade... Na verdade, não, né? Não precisa disso. Por quê? Porque não precisa. Eu vou ter que ensinar um negócio aqui, né? Aí tira o áudio, viu, gente? Aí aqui, coloca um trenzinho. Aí eu vou ensinar vocês como é que faz aquele negócio. Vem aqui, pega um negócio, coloca na bola. Coloca ela aqui. Coloca aqui branco. Quer dizer, a bola da cor que você quiser. Vou colocar essa cor aqui. E aqui branco. Aí diminui um pouquinho a bola, aumenta, não sei. Vou fazer assim. E arrasta lá no final. Aí você vai vir aqui. Tira um bolzinho aqui e um aqui. No bolzinho daqui você vai diminuir. E vai colocar a curva pra cima. Aí vai ficar aqui a bola. Aí depois você vem aqui. Adiciona um bolzinho aqui e um aqui. E arrasta tudo. Curva pra baixo. E você tira aqui. Aí vai ficar... Assim. Agora eu vou salvar e vou mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou salvar e daqui a pouco eu volto. E, gente, o resultado é esse, ó. Gente, eu gostei bastante desse vibe. Eu acho que se colocar a marca d'água e o Colin fica belezura. Fica muito bonito. Então é isso. Um beijão.